E galera, esse Beauty City tá, é um Beauty City especial aí de Unkata, no qual eu construí alguma coisa pra comemorar aqui nosso Unkata, que foi uma boate tá galera, mas eu já gravei esse vídeo da boate, só que ficou com o áudio muito ruim, tá, muito bugado, só que aí eu tive que fazer o que? Mostrar pra vocês como aconteceu agora, tá, eu tive que fazer um vídeo aqui, então eu não destruí a construção porque ficou bem legal, e eu também não tinha finalizado lá no vídeo, tá, eu deixei pra finalizar em off, então eu vou finalizar agora com vocês, tá, beleza, é essa boate aqui, tá galera, ficou bem legal, tá aqui ó, E a entrada dela, tal E aqui tem tal Aqui tem o nosso village O nosso village O presley, o DJ Presley Alço de esporte E aqui as entradas e tal E aqui ficou voltando fazer essa parte Tá fazendo alguma coisa nessa parte Tá beleza E eu fiz o que galera Nesse vídeo eu falei Que As pessoas que comentarem Hashtag área VIP Porque aqui é área VIP Então as pessoas que comentarem Hashtag área VIP Iam ficar aqui na área VIP Como village, então eu coloco só o link Pra ficar bem legal, beleza Então que vocês comentem aí Que vocês vão participar aqui do Beauty City, beleza Aqui eu tô fazendo os postes Também, tá, eu tô fazendo as feijas Aqui já tem uma rua, aqui outra E quem não viu o segundo episódio foi essa casa Aqui, essa casa bem legal, essa casa moderna Tá lá, eu mostro como eu fiz Tudo certinho, beleza Então vocês vejam lá, tá Se não vocês ouviram, tá beleza E galera Desde o início eu já peço o like de vocês Porque deu muito trabalho Construir isso aqui, tá Eu te desculpa por não poder mostrar, tá Aí a vocês Bom, pra mim fazer essa parte Eu tenho que terminar essa daqui, tá galera Essa parte aqui, ó Eu vou fazer como se fosse ao redor, tá Pra ficar uma coisa bem legalzinho Pra ficar um acabamento, tá Porque eu fiquei faltando só esses acabamentos pequenos aqui Mas eu já vou mostrar como é tudo Por dentro, beleza Então, desculpa mesmo não poder mostrar construído, tá Porque ficou bem legal o vídeo Mas que pena que não ficou tão bom o áudio, tá Então, beleza, tá E outra coisa que eu esqueci de falar É que eu mudei minha skin, tá Minha skin agora Eu mudei a cor, tá Da roupa Antes era azul Agora tá vermelho, tá Eu vou mudar com o layout do canal também Avatar e banner também vai ser mudado Beleza, galera Então, o que eu tô pensando em fazer aqui, galera Eu tô pensando em fazer o que? JNCJ, galera Aqui, ó Vai ficar Então, um 1K Vou fazer uma parada 1K Aqui o número 1, tá Vou fazer 1 Aqui é 1, tá 1K do JN, tá Vou fazer um negócio assim Pra ficar Vai ficar bem legal Beleza Então, vamos fazer aqui 1K Vou tentar fazer Eu acho que não vai dar pra eu fazer aqui Mas vou tentar Tô tentando Não custa tentar, né, galera Não custa Aqui, 1K 1K Nossa E K feio, mano O K feio da desgraça É, 1K Será que aqui vai dar um J e um N? 1K Então, peraí 1K É, pra lembrar, tá, galera 1K Não é só pra Vai ser o nome da balada 1K Do JN Nossa É tosco Mas é só pra lembrar Essa marca que o canal atingiu Galera, eu tô muito feliz Que o canal atingiu essa marca E 2 3 meses De criado, galera Muito obrigado mesmo A todos vocês, tá 1K 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 Nossa Que bom Não ficou O que eu queria, tá 1K Bom, galera Voltei, tá Não ficou do jeito que eu queria Mas só pra lembrar mesmo Da meta de 1K, tá Só pra lembrar que esse vídeo foi especial 1K Ficou assim, ó JN1, tá 1K Porque eu não vou pra crescer isso aqui Só por causa de 1K, tá Então JN1 Pra lembrar que 1 é de 1K, tá É só pra ficar bonitinho aqui na frente Não ficar aquele negócio, tá Beleza Beleza, galera E aqui, tá Bom Aqui eu fiz com o quarto Tá, o chão E eu coloquei esses carpetes Aqui eu coloquei duas caixas de som E aqui eu deixei esse espaço Porque o nosso Brasley DJ Tá, nosso DJ Brasley Coloquei uns vidros aqui Então, umas caixas de som E tal Ah, eu tenho que terminar essa parte Por dentro, né Pronto Tá perfeito Então, aqui só vem esse caixinho Que vem a área VIP Que como eu falei pra vocês Vocês comentem aí É Eu na área VIP Na área VIP Sei lá Qualquer coisa que tenha A área VIP no meio Tá valendo, tá As quatro pessoas Primeiro comentar Quatro ou mais Não sei Eu coloco aqui Beleza Então, galera Esse foi o vídeo Da nossa baladinha Que bonitinha Boache Nossa boate Bonitinha, tá Então, galera Se vocês gostaram O like e favoreço Se inscreve no canal Se vocês não forem inscritos Compartirem Nas redes sociais Seguem no Twitter Instagram Curta a nossa fanpage E é isso, galera Olha como tá ficando O nosso build system Só Só dá um close Só dá um close E é isso, galera 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 E é isso, galera